Música São brincos, são brincos, são brincos. Só ilha em alta Só puxar Só puxar Só puxar Eu não sei como você tem Só puxar Onde tem, onde tem? Eu nem te bateu de frente MeASONI해�EU Eu nunca estalhe, sai e sabe Fica 한국 Similar O que é de frente, frente, frente Que ele é qualquer. Eu vou te bater de um freio que ilumina qualquer Vão gostar de sair, sabe? A concorrência é tremenda Então, sim, vai frente, frente, frente Quê não vira qualquer